Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Axe com Amor e hoje eu vim trazer uma dica bem legal pra vocês. Vocês não estão entendendo nada porque estão com esse óculos bizarro. Sim, é carnaval gente, mas nós não vamos fazer nada de carnaval, tá? Nós vamos, eu vou ensinar vocês a fazerem o molde desta bandana. Essa bandana aqui gente, por incrível que pareça, vocês não vão gastar quase nada de tecido, tá? E a que mais vende, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tô no grupo, que até vou mandar um beijo pra galera lá do grupo, que é da costura. Beijo, 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 as meninas da mão de fada, gente. Só talento naquele grupo, hein? Tô, tô assim, tô até com vergonha de ficar no grupo. Bom, então, a galera lá do grupo falou assim, ah, tá bem difícil vender roupinha esse ano e tal, porque esse ano fez muito calor, né? Então, a gente, daí pensando, foi assim, bom, vamos criar algumas ideias de acessório. E esse acessório, que é essa bandana, vende bastante. Dá pra você vender em pet shop, que eles compram bastante, porque daí eles dão de brinde, né? Que essa é mais basiquinha, eles dão de brinde quando o cachorrinho toma banho. Já vendi dessas bandanas bastante pra fazer, pra aniversário e tal. O cachorrinho fez aniversário, a dona do cachorrinho deu de lembrancinha. Então, ele é super fácil de fazer e super fácil de vender e o lucro é top, tá bom? Uma bandana assim, só a bandaninha assim, dessa pequenininha, tá? Não a grandona, essa daqui é tamanho M. Até a M, assim, dá pra você vender a R$1,50 a R$2,00, tá? Por exemplo, avulso, você pode vender a R$2,50. Se a pessoa quiser comprar um pacote, você pode vender R$10,00 por R$15,00, vai dar R$1,50, mais ou menos, tá? Também não adianta vender muito caro, porque daí também a pessoa não vai querer comprar, porque ela é muito básica pra fazer. Bom, eu já falei demais, agora nós vamos, eu vou ensinar vocês a como fazer o molde, tá? Então, eu vou dar uma pausada aqui pra eu me pegar e montar a nossa lousa. Bora lá! Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, por exemplo, se vocês vão pela tabela, vocês vão usar a medida do pescoço e a medida do comprimento. Caso vocês forem fazer por medida, porque tem cachorro que é um pouquinho desproporcional, tipo aquele cachorrinho que é amassadinho, a carinha deles, eles têm corpite, o comprimento do tórax de um pinte e o pescoço de um labrador. Então, é bem desproporcional. Então, por isso que é bom a gente aprender e saber fazer a modelagem. Então, bora lá! Você vai tirar o diâmetro do pescoço do seu cachorrinho, tá? E você vai medir quanto que ele tem de costa. A costa seria do comecinho aqui da cauda, tá? Até o comecinho do pescoço. Beleza? Então, bora lá! Aí, você já tem as suas duas medidas, né? Aqui, ó! Nossa, lousa! Bom, aí no caso, eu vou pegar aqui da minha tabela. Eu tenho essa tabelinha aqui, que eu gosto bastante, tá? Eu sigo mais por ela, porque ela tem uma base da raça do cachorrinho, tá? Essa tabelinha aqui eu achei na internet. É só procurar no Google, tabela de tamanho de pet, de cão, por raça, tá? Se caso você não encontrar, aí você só me chamar aqui e eu mando pra vocês sem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos lá! Dica! Peço atenção na dica! O que ninguém acha pra comprar é pra cachorrinho pequenininho, aquele pincher. Sabe aquele pincher que a gente usa pra cão de guarda? Aquele! Aquele é difícil de achar, tá bom? Então, você que tá começando agora, não queira fazer pra cachorro grande. Não comece com cachorro grande, comece com aquele. Com aquele lá, ninguém acha nada. É difícil achar roupinha. Bom, então, no caso, eu vou por essa tabela. Então, o pescoço do 00, que seria o PP, é 20 centímetros, tá? Então, o PP e o pescoço, ele tem 20 centímetros, tá? Vou pra cá. 20 centímetros. Bom, beleza. E ele de comprimento, ele tem 20 centímetros, tá? E o comprimento, 20 centímetros. Bom, beleza. Então, eu já tenho as duas medidas que eu preciso. Aí, o que você vai fazer? Como você vai fazer ele dobrado, obviamente, né? Todos os moldes, você faz dobrado. Eu sei, Ana Paula, você já falou um milhão de vezes que o molde a gente faz dobrado. Tá? Mas a gente faz dobrado o molde. Então, metade de 20, você vai colocar 10 centímetros, tá? 10 centímetros aqui. Aí, a costa dele tem 20 centímetros. Logicamente, você não vai fazer com 20 centímetros, senão não vai ficar uma bandana, vai ficar uma blusinha. Então, no caso, você pode fazer metade, tá? 10 centímetros. Posso fazer menos? Pode. Posso fazer um pouquinho mais? Também. Só lembrando que, né? É 20 centímetros que a costinha dele. Bom, daí no caso, você vai fechar o seu quadrado aqui. Que esse aqui realmente ficou um quadrado, 10 por 10, tá? Aí, o que que você vai fazer? Eu não gosto de fazer ela reta. Eu gosto de fazer ela encurvadinha. Porque se o cachorro for meio magrinho, você coloca, não fica aquele negócio meio sobrando assim? Fica meio esquisitinho, né? Então, eu gosto de dar aquela curvadinha pra ficar mais com carinha de blusinha. Aí, eu abaixo um centímetro aqui, tá? E aí, eu pego essa régua de curva. Deixa eu chamar. Essa aqui, ó. Dessas que você compra no kit de costura. Aí, é só você colocar ela assim, ó. Você pode ver que ela já dá até aquela curvadinha. Fica bem bacana, tá? Aí, você vem aqui assim e dá aquela curvadinha assim, ó. Uma curvinha de leve, tá? Não precisa ser uma curva assim, tá? Muito de... E aí, obviamente, que você vai abaixar daqui pra cá. E quando, pra ligar aqui, eu também gosto de fazer encurvadinha, tá? Eu gosto de pegar e fazer assim, ó. Olha que bonitinho que fica, tá? Aí, você vem aqui e faz isso aqui, tá? Então, essa é a bandana básica de básica de básica. Como eu falei, pode ser reto, se você quiser, não tem problema nenhum. E você também pode fazer, por exemplo... Deixa assim, mais chiquetosa. Você pode pegar e fazer ela assim, tipo inondinho, ó. Também fica bacana, tá? Fica bem bonitinho e depois a pessoa pode até usar em cima da camisetinha pra dar um charmezinho, né? Você já tá lembrando nas fêmeas, né? Que fica bem bonitinho também, tá? Bom, e depois o que você vai fazer? Você vai colocar uma fitinha de cetim pra amarrar, óbvio, né? Então, daí, eu faço assim. Eu meço o quanto que ele tem daqui pra cá. Eu pego a própria fitinha, pego, meço aqui e volto aqui. Então, se, por exemplo, ela ficou um pouquinho mais de 10, porque você deu uma baixadinha aqui. Então, é até melhor, porque daí não vai ficar aquele negócio quase a aspecção do cachorro. Então, por exemplo, vamos digamos assim, porque eu fiz aleatório aqui. Ele que ficou aqui com 11 centímetros. Então, 11 centímetros pra fita que eu vou costurar aqui. E eu coloco mais 11 centímetros pra sobrar. Pra dar pra amarrar. Eu sempre gosto de deixar meio com folga. Nunca gosto muito de deixar na veia, porque às vezes, daí, na hora de amarrar, fica meio apertado. Isso é isso. Daí você marca aqui que é a dobra e o tamanho que você fez, tá? E aí, você segue a tabela e tem todos os tamanhinhos, daí você vai e dá o show. Então, agora eu vou... Vem a novidade, vem uma coisa boa, gente. Peraí, vou rejeitar as coisas aqui. Ah, e pra você costurar, essa daqui eu não vou nem costurar, porque não há nem necessidade. Ó, eu coloquei... O que que eu fiz? Eu passei uma beiradinha de zigue-zague e fiz uma dobrinha. Aquela dobrinha bem fininha, tá? Então, obviamente, você dá uma margem de costura. Aqui, eu passei o zigue-zague e só coloquei a fitinha, tá? Então, ficou assim. Aí, eu peguei e fiz essa daqui, tal. Mas, daí você fez o... Viu, não, viu o vídeo, mudou legal, interessante, Ana Paula. Mas, eu num caso assim de fazer molde, não sou muito chegada, não. Aí, ó, se você quiser, você pode passar lá na minha página do Face, que tá todos os tamanhos lá, ó. Ó, é só você pegar e imprimir, tá? Assim, tá? Então, tem todos os tamanhos, do 00 até o número 12. Então, só imprimir porque ele vai estar em PDF. Então, daí você tem todos os tamanhos, caso você quiser, tá? É gratuito, você não precisa pagar absolutamente nada, né? Que legal, né? Bom, galera, essa foi a minha dica de hoje, tá? Dá pra você pegar e fazer... Nossa, tá, tá, tá difícil. Dá pra você fazer com um conjuntinho ou bonézinho mais a bandana. Dá pra você vender só a bandana. Enfim, dá pra vocês dar um show aí, tá bom? Bom, essa foi uma dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha básico pra ajudar nós. Se você gostou bastante, 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 deixa o joinha, você compartilha. Agora, você gostou muito, muito, muito. E acho que a criatura que merece, você deixa o joinha, você compartilha. Você se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo o que vocês têm de direito, tá bom, gente? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, agora nós vamos pro carnaval, né? Aí, minha filha. Gente, que música que não vai dançar no carnaval? Que música que tá tocando? Gente, não, não tem mais música que é no carnaval, não tem mais marchinha, né? Você chega lá, o ano passado, o que que era? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ah, e esse ano? Esse ano, acho que aquela Jennifer, né? Jennifer. O nome dela é Jennifer. Cadê a Jennifer? Mas não reclama, não, porque eu sou do tempo da Florentina, tá? Quem já ouviu Florentina, Jennifer, bolinho. Beijo, gente, tchau. Tchau. Tchau.